Olá, gente, tudo bem? Eu sou o pastor Enioberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e também diretor do CETAT, que é o seminário de Teologia ao Alcance de Todos. Então, como nós temos uma série de Bíblias por dentro e muitas pessoas estão me perguntando qual seria as Bíblias que eu não indicaria quando eu estou começando um estudo e eu não tenho ainda muita estrutura de entendimento, quais seriam as Bíblias que eu não indicaria. Então, eu vou indicar para você, que é meu aluno, para você que me acompanha aqui no canal, cinco Bíblias que eu não indicaria para você que é um novo cristão, que está começando na fé ou que eu não indicaria. Tá bom? Vamos para o vídeo? Bom, e no vídeo de hoje eu vou apresentar a todos vocês cinco Bíblias que eu não indicaria para quem está novo na fé, para quem é recém-convertido ou quem está começando a estudar, tudo bem? Então, qual seria essas Bíblias? Lembrando, todas essas Bíblias eu tenho, vou apresentá-las para vocês aqui, mas são Bíblias que eu não indicaria para algumas pessoas, como, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma Bíblia que eu não indicaria, porque seria uma perda de tempo para alguns reformados. A Bíblia de Estudo que faz o quê? Que reforça a fé pentecostal, uma fé com os dons espirituais, de batismo com o Espírito Santo e etc. Então, para alguns reformados, eu não indicaria essa Bíblia, que ela é uma Bíblia, podemos dizer assim, inteiramente com fé, com a fé pentecostal e também 100% assembleana, podemos dizer assim. Como nós, principalmente eu que sou assembleano, penso em alguns pontos, em todos que estão aqui. Mas seria uma Bíblia que eu não indicaria para um reformado, que seria depois que você estudar, desenvolver seus estudos, aí sim, se não, no início da sua fé você teria problemas, tá bom? Mas é uma Bíblia excelente de estudo. É uma das Bíblias que mais venderam. Essa é uma Bíblia que eu não indicaria para um reformado. Inclusive, poucos reformados têm, porque às vezes até mesmo, só em Pentecoste, alguns não compram. Uma outra Bíblia que eu não indicaria para quem está começando, para você que é novo na fé, para você que está começando agora, é a Bíblia Tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Porque é uma Bíblia voltada para as Testemunhas de Jeová. E para você que está começando, aqui é uma Bíblia que, por exemplo, para você vai ter problema em relação à Trindade, à Cruz do Calvário. Então, para você que está começando, você vai ter algumas dificuldades. Agora, depois que você estudar, aprender, desenvolver, aí tudo bem, seria uma Bíblia excelente para você fazer suas comparações, tá bom? Bíblia da Tradução do Novo Mundo. Eu não indicaria para quem, nem para um reformado, e nem para um arminiano também, nem para um pentecostal que está começando, tá bom? Então, é uma Bíblia literalmente para as Testemunhas de Jeová, que acreditam nesta linha de pensamento, tudo bem? Então, para você que está começando, é uma Bíblia que eu não indicaria para você que está começando. Só depois que você adquirir um corpo, desenvolver a leitura, desenvolver a questão teológica na sua vida. Bom, outra Bíblia que eu não indicaria, seria esta Bíblia aqui, por exemplo. A Bíblia de Estudos de Genebra. Uma Bíblia excelente, uma tradução muito boa, tá bom? Inclusive, tem até a nova agora, da Fé Reformada, que está aqui, também, tá bom? Atualizado, uma Bíblia excelente. Mas eu não indicaria essa Bíblia para um pentecostal que está começando agora, tá? Porque, exatamente, é uma Bíblia, literalmente, presbiteriana, que professa a fé presbiteriana. Então, os argumentos... Então, não compensaria para você que acredita em dispensacionalismo, para você que acredita nos dons, para você que acredita no batismo com o Espírito Santo, você teria problema com a questão doutrinária, tá bom? Mas depois que você desenvolvesse o estudo, desenvolvesse o entendimento das Escrituras, começasse a estudar as Escrituras, aí eu te recomendaria. Só depois que você estivesse bem, bem apto. Fora disso, para você que está começando na fé e é um pentecostal, não é... não te recomendaria. Só depois que você estivesse bem maduro. Outra Bíblia que eu não recomendaria para você seria a Bíblia Sagrada. Você está começando a estudar a Bíblia Sagrada Católica e ela tem os livros apócrifos, tá? Então, com os livros apócrifos, você está saindo... Se você for um ex alguma coisa e adquirir uma Bíblia dessa, você está começando a estudar e achar que ela é a mesma Bíblia, na realidade não é. Todas essas que eu apresentei aqui para vocês são Bíblias diferentes. Aqui é uma Bíblia Católica e tem os livros apócrifos que, para a maioria dos cristãos, os livros apócrifos não fazem parte do canão sagrado. Então, você teria problemas. Como você é novo, então, você que está começando a estudar. Então, a melhor coisa é você ter uma tradição bem relacionada à sua linha de pensamento. Então, automaticamente, você teria uma Bíblia que não te indicaria para você que está começando. Agora, depois que você começou, está estudando, está aprendendo, está desenvolvendo, aí sim, aí você compra ela para você até estudar e as traduções são... a tradução é ótima. E a quinta Bíblia que eu quero aqui apresentar para todos vocês, que é uma Bíblia muito boa, mas eu não indicaria, que é a Bíblia de Estudos Andrius, tá bom? É da editora Casa. É uma Bíblia que eu não indicaria para você que está começando. Por exemplo, você é um assembleano, não indicaria para você, porque muitos assembleanos têm o avesso, é o avesso para as doutrinas adventistas e tem outros presbiterianos também, tem outros patistas também, eu não indicaria, porque a grande maioria, quando vê uma Bíblia adventista, se é adventista, alguns até tremem, porque acham que é uma coisa de outro mundo, uma Bíblia adventista, e às vezes não tem o produto, não tem o livro, e não entende que é uma Bíblia de Estudos Espetacular, uma Bíblia muito boa, só que é uma Bíblia adventista, e ela vai defender a fé adventista, principalmente a questão do sábado. Para você que está começando, é uma Bíblia, quem conhece ela, Bíblia de Estudos, semelhante a Pentecostal, semelhante a Genebra, mas com visão de cada denominação. A Bíblia é ótima Bíblia, só que não indicaria para você, que tem problemas, principalmente com o sábado. Então, tem gente, quando eu falo em sábado, já fica desesperado, nossa, é uma Bíblia de Estudos, você vai ver que é uma Bíblia sensacional, só você adquirindo, mas não indicaria para você que é novo, que está começando agora, que está novo na fé, aí automaticamente você vai ter confrontos, porque os teólogos adventistas vão defender a tese que eles acreditam, e todas as Bíblias que estão aqui, que são Bíblias de Estudos, os teólogos têm a sua linha de pensamento, e eu apresentei aqui para vocês cinco, que têm cinco linhas de pensamento, diferente, todos os teólogos, cinco teólogos aqui apresentados, tá bom? Então, são Bíblias que eu não indicaria para quem está começando, tá bom? Agora, depois que você já fez teologia, tem gente que estuda comigo aqui, já fez teologia, está estudando, está desenvolvendo, tem variedade de tradições, tem variedade de Bíblia, aí sim, aí você adquire todas as Bíblias que você poder, e tiver condições, para assim estar estudando. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, esse vídeo, eu tentei aqui apresentar a vocês cinco Bíblias, que eu não indicaria, para quem é novo convertido, para quem é um novo pregador, para quem está começando na fé, e somente depois de um abadurecimento, tá bom? Na questão do conhecimento teológico, é que você adquiriria estas Bíblias para estudar. Muito obrigado, Deus abençoe, se você desejar fazer um curso de teologia, básico, médio, e bacharel em teologia, é só você entrar em contato comigo mesmo, você vai estudar comigo, o curso de bacharel em teologia, tá bom? É só acessar, teologiaoconstitodos.com.br, espero você, Deus abençoe, e não esquece gente, de curtir, e também de se inscrever, e de comentar aqui, o que você achou, aqui destas Bíblias, que eu não indico, tudo bem? Não esquece aqui também, de fazer uma coisa muito importante. Fazer o que mesmo? E sim. Ah, não esqueça, de acessar o nosso canal, e o nosso canal tem a playlist lá, de Bíblias, tá bom? Aprendendo a Bíblia, Bíblias, a Review, Bíblias por dentro, e muito mais. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí um grande abraço.